Logo cedo, a fila nesse posto de saúde já era grande. No cais do setor fumar, a procura foi ainda maior. Seu Francisco ficou sabendo da campanha na semana passada, mas só hoje resolveu se imunizar. Pra não ter risco de acabar e ficar sem. Eu sou de idade, né? Tenho 87 anos. Se você pegar uma gripe dessa, é pabu. E toda essa preocupação tem um motivo. No fim de semana, um homem de 32 anos morreu com suspeita de H1N1. Ele teve uma parada cardíaca e foi encaminhado para a Goiânia, mas não resistiu. O material que vai confirmar as causas da morte já foi coletado, mas o resultado ainda não saiu. Essa é a segunda morte com suspeita da gripe aqui na cidade. Há duas semanas, uma mulher também morreu com sintomas de H1N1. O caso está sendo investigado. Fiquei com medo, fiquei sabendo que o rapaz morreu. Apreciei, mas logo, né? Para vir mais logo, mais cedo. A campanha de vacinação termina no dia 20 de maio. Até lá, novas doses devem ser enviadas pelo Ministério da Saúde. Essa aposentada já garantiu a vacina do netinho, que tem apenas 10 meses. Eu acho importante porque se ele gripar, ele não vai ter essas gripes fortes, né? Vai ser uma gripe...